Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Fogão do Meu Coração, o canal de torcedor pra torcedor. Meu nome é Gabriel e estou aqui mais um dia pra atualizar vocês sobre o nosso glorioso. E hoje vamos falar sobre o futuro do Almada. Será que ele vai ficar mais tempo no Botafogo? Será que ele vai chegar no Lyon em breve, final do ano? Enfim, vamos falar sobre essa questão. Vamos falar também sobre o Botafogo recusando a proposta por um jogador importantíssimo no elenco. Também vamos falar sobre a arbitragem do jogo contra o Corinthians e a decisão do pleno do STJD sobre os bonecos de Leila Pereira e Edinaldo Rodrigues pendurados no entorno do estádio Newton Santos. Falando do STJD, vamos falar ainda do prazo que o STJD deu pro John Textor responder questionamentos. Então, vai chegando junto, vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal, compartilhando esse vídeo com seus amigos, porque aqui você não perde nada. Vou soltar ainda e vou voltar com as notícias do nosso fogão na tela. Vem comigo. Bom, vamos começar falando aqui sobre o John Textor e o STJD. Esse assunto que já tá de saco cheio, né? Que eu tô de saco cheio, você provavelmente também já tá, né? Muito complicado esse assunto, mas temos que informar vocês, tá? O STJD deu um prazo de 10 dias para o John Textor responder questionamentos e adiou o julgamento do americano que pode suspender aí até 27 meses, pode suspendê-lo até 27 meses, né? O John Textor, o auditor, no caso, concedeu um prazo de 10 dias para que o empresário norte-americano responda questionamentos feitos no inquérito, conforme solicita a procuradoria do STJD. O John Textor foi denunciado por ofensa à honra ao Edinaldo Rodrigues, Palmeiras, São Paulo, Fortaleza e o árbitro Braulio da Silva Machado. Quem lê só isso, eu acho que o Textor é um baita, né? É um baita de um maluco, né? Ele é um maluco, mas no bom sentido, tá? Já ofendeu a honra de todo mundo aí e o STJD, né? Diferentemente do que fez com outras denúncias que o John Textor enviou para eles, dessa vez eles estão indo muito a fundo, né? Para investigar essas ofensas à honra e estão querendo que o John Textor aí responda o inquérito. Quem delas tivesse a mesma vontade para investigar aí problemas no nosso futebol brasileiro, né? Aparentemente, na minha opinião, parecem não ter, né? Na minha opinião, ainda é permitido dar a nossa opinião nesse país. Então, uma vez aí no artigo 221, dar causa por erro grosseiro ou sentimento pessoal à instauração de inquérito, tá? As punições para o norte-americano, né? Para o John Textor, podem chegar a 810 dias de suspensão, que são cerca de 27 meses aí, mais que 2 anos, e a multa é de até 600 mil, cara. Então, o John Textor tem um novo prazo aí para responder essa questão. Vamos ver como vai ficar essa situação, mas na prática eu acho que não vai mudar muita coisa, mesmo que ele seja suspenso. O Botafogo tem representantes aqui no Brasil, então essa suspensão aí é meio bizarra, tá? E o John Textor vai poder continuar vindo, só não vai poder continuar fazendo algumas funções ali. Eu não sei nem ao certo dizer quais são todas as limitações, mas eu sei que não é nada tão assustador que vai atrapalhar o Botafogo. Só me assusta mesmo ver como o nosso futebol, né? Tá muito com valores estranhos, né? Com preocupações invertidas e com uma questão, cara, que assim, uma suspensão de mais de 2 anos pode chegar, né? É uma coisa bizarra que muitos jogadores aí que cometem problemas, muitos participantes do futebol cometem problemas muito piores que esses, não pegam tanto tempo assim. Mas se o John Textor não vai pegar, não vai passar tranquilo desse julgamento, assim espero, tá bom? Inclusive, o plano do STJD, né, manteve a multa de 80 mil reais ao Botafogo por bonecos da Leila Pereira e do Edinaldo que foram pendurados do lado de fora do estádio. Quando eu falo do lado de fora do estádio, é do outro lado da rua, mais próximo do trem do que do estádio. É uma decisão, no meu modo de ver, totalmente sem sentido. Primeiro, que não se sabe quem foram os responsáveis desse problema. Se descobrir o responsável, é pior ainda o clube pagar por algo que o outro fez. E, segundo, que isso aconteceu longe do estádio, do outro lado da rua, mais próximo da estação do que do estádio. Terceiro, que não tem como o Botafogo controlar tudo o que acontece no entorno do estádio. Nesse caso, nem é tão no entorno, é mais distante do entorno, né? Fica em outra rua, né? Então, assim, cara, qualquer rival, então, pode prejudicar o clube, né? Eu posso, eu sou um maluco, eu quero prejudicar o clube X, eu vou lá, penduro algo, faço uma ofensa, e aí sai ocorrendo que o clube X vai ser prejudicado porque algo está pendurado, ou alguma ofensa está pendurada do outro lado da rua. Não faz sentido, não faz sentido. Mas a STJD, fazendo esse excelente trabalho, manteve a multa ao Botafogo, né? Mudando da STJD para a CBF, não que mude muita coisa na questão competência, né? Ambos são incompetentes. A CBF escalou o Daronco aí para apitar Botafogo e Corinthians, tá bom? Daronco, né? Já o árbitro que conhecemos bem, todo jogo uma bola bate nele, né? Também é um árbitro que picota muito o jogo, na minha opinião. Mas fazer o quê, né? O árbitro do Brasil não tem como escolher, é o ruim ou o pior. São essas únicas duas opções. Ele apitou dois jogos do Botafogo na Série A, na partida do primeiro turno contra o Corinthians, que o Botafogo venceu sobre um a zero, e também do Palmeiras aí, que o Botafogo também venceu sobre um a zero aqui no estádio, o Newton Santos. Tomara que o Botafogo continue com esse repertório de vitórias, tá bom? Vamos falar um pouquinho de Botafogo agora, de jogadores. Antes de falar da proposta que o Botafogo recusou aí por um jogador grande do elenco, um jogador importante do elenco, vamos falar sobre o John Textor, Lyon e o futuro do Almada, tá bom? O John Textor falou um pouquinho sobre o futuro do Almada e ele falou o seguinte, ó. Foi a escolha do Adrielso retornar ao Botafogo e ele estará de volta, né? Essa entrevista ele deu na França, para os torcedores do Lyon, tá? Se tudo correr como esperado e estiver saudável, Almada também virá para o Lyon. Adrielso com certeza retornará à Europa porque há muitos clubes interessados nele e ele terá oportunidades aqui, no caso, na Europa, né? Adrielso era um dos melhores zagueiros do time e ele provou que teria mais chances. Acho que ele terá mais espaço no Botafogo. É um dos melhores zagueiros do país. Foi convocado para a seleção ano passado, mas o pouco tempo que jogou aqui no Lyon provavelmente foi motivo dele não ter sido chamado, tá? O Adrielso deve voltar para a Europa, se não para o Lyon, chamado aqui que ele disse no caso, para a seleção brasileira. Mas voltando ao raciocínio, o Adrielso vai continuar, vai voltar para a Europa, se não para o Lyon, para algum outro clube. E o Almada, que é a questão do vídeo principal, cara, com certeza irá para o Lyon, mas não definiram ainda se vai ser no final do ano ou se vai ser no meio do ano que vem. Provavelmente será no final do ano, tá bom? E para finalizar o vídeo de hoje, mas não menos importante, né? Igor Jesus recebeu propostas antes mesmo de estrear pelo Botafogo. O Botafogo recusou uma proposta de 60 milhões de reais. Troco de pinga para o fogão, né? Troco de pinga. Por isso que o pessoal chora. Ferreira danseira. Troco de pinga para o fogão. O Botafogo recusou uma proposta de 10 milhões de euros, cerca de 60 milhões de reais, tá bom? A revelação foi feita pelo diretor de gestão esportiva Alessandro Brito no Botafogo Podcast e na Botafogo TV, tá bom? O contrato dele era válido a partir do dia 1º de julho. O dia 30 de junho chegou uma proposta de 10 milhões de euros sem ele jogar no Botafogo. A gente já poderia ter recebido 10 milhões de euros. Daí tivemos que ir ao John, ele perguntou o que achávamos e falamos. É um jogador promissor. Na nossa análise pode chegar até a seleção brasileira. Resposta. Até a seleção brasileira? Não, não vamos vender. Ele tem que jogar no Botafogo. Então, o Botafogo já poderia lucrar com o Igor Jesus antes mesmo dele vestir a camisa do Botafogo. Eu acho que um scout do Botafogo tem sido competente, mas mostra também como o Tex tem feito uma boa gestão e viu que ele tem potencial para chegar à seleção e manteve ele jogando, manteve ele dentro do time e está sendo muito importante ao nosso glorioso cara. Muito maneiro essa visão do Tex e também do scout. Muito maneiro. Galera, vamos para o jogo contra o Corinthians. Vai ter festa contra o São Paulo. Teremos muitos jogos importantes. Faça seu sócio torcedor. Vamos chegar a 70 mil sócios. Dá uma olhadinha na nossa loja que tem camisas muito maneiras sobre o Botafogo. O link vai estar aqui na descrição. Deixa seu like. Pedi pouco like nesse vídeo para vocês. Deixa seu like. Deixa seu like. Eu sei que eu esqueci de pedir o like em frequência aqui, mas não preciso, né? Confio em vocês. E é isso, galera. Meu nome é Gabriel. Foi um prazer atualizar vocês sobre o nosso glorioso e amanhã tem mais informações principalmente sobre o jogo contra o Corinthians. Tá bom? Tamo junto. Fico por aqui. Tenha um ótimo dia. E é isso.